O conflito em Gaza afetou uma tradição de um centro de ensino superior em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A Universidade de Colômbia, epicentro dos protestos contra a guerra, anunciou o cancelamento da principal cerimônia de formatura, que aconteceria no dia 15 de maio. A instituição afirmou que, em vez disso, vai organizar uma série de eventos com presença reduzida. As manifestações contra a guerra de Israel com Hamas em Gaza abalaram universidades nos Estados Unidos durante semanas. Autoridades lançaram fortes medidas contra os protestos com prisões em massa e a Casa Branca interveio para restabelecer a ordem. Na semana passada, a polícia entrou no campus da Universidade de Colômbia para expulsar um grupo de estudantes que tinham ocupado um edifício. Os manifestantes exigiam que a instituição cortasse todos os laços econômicos com Israel e empresas que se beneficiam da guerra.